Você ligado conosco na tela dos canais de ESPN e Fox Sports, no Star Plus, um minuto restando para Petit Le Mans, teremos essa volta, o cronômetro vai estourar depois da abertura da volta, ou seja, vamos completar essa volta e vamos até a última, na última volta do campeonato, Tinkin é o líder, nasce de Pipo Derane e vem na segunda colocação, o carro número 10 vem para o ataque final na última volta. É o automobilismo no seu mais puro estado, nos 30 segundos finais, vamos agora para a bandeira branca, última volta na Petit Le Mans, última volta no campeonato, uma disputa franca entre dois carros, vai para o ataque o carro número 10, tenta como pode o Rick Taylor, não vejo muitos retardatários na frente do Nasser nesse momento, que pode ser bom, que pode ser um confronto direto, quem está na frente é exatamente o Harry Tinkin, que é o líder da prova, tem um retardatário sim, tem um retardatário sim, o Tinkin ainda vai ter trabalho, vamos ver onde o Nasser vai pegar o retardatário, é para esfregar as mãos, momento de definição, valendo o campeonato, para a dupla brasileira vai pegar no ponto complicado, num pontinho complicado, sai para lá retardatário, o 10 vai mergulhar, o 10 vai mergulhar, o Nasser vai ter que pilotar mais do que nunca, vai segurando ali com o protótipo, sai para lá retardatário, vamos para as últimas curvas da Petit Le Mans, valendo o título, valendo o campeonato, Nasser vai ter que segurar na próxima chinquena, vai arriscar tudo o Rick Taylor, vamos ver agora, vale um campeonato, é uma curva e um campeonato, se jogou, se jogou, rodou o 10, rodou o 10, passou reto, vem Nasser, botou para a pista, cortando o caminho, cortando o caminho no vale, cortando o caminho no vale, cortando o caminho no vale, é Tic, não passa, passa, Nasser, Pico, campeões do INSA, Felipe Nasser e Pico Derane são os campeões da temporada 2021, do INSA, uma batalha épica, uma grande disputa do pessoal do 31, com o pessoal do carro número 10, Numa prova de 10 horas, num campeonato que tem corrida de 24 horas, de 12 horas, de 6 horas, de 10 com a Petit Le Mans, foi decidido por 4 décimos de segundo, com mais uma grande conquista no automobilismo brasileiro, com o Pico Derane, com o Felipe Nasser, Pico, finalmente o seu dia de campeão chegou, o Nasser é bicampeão na categoria, se juntam a Christian Fittipaldi, que é bicampeão em 2014, 2015, com o Nasser, campeão em 2018, com o Elinho, campeão em 2020, mais um super título para o nosso automobilismo, também com o pódio do Augusto Farfus, do Ninho, terceiro colocado na GT Le Mans, e uma super vitória também, do Felipe Fraga, vencendo mais uma prova também, na LMP3, Edgar Melo Filho, eu estou tremendo, eu estou nervoso, que decisão de campeonato presenciamos, o Niteiro não acredita, foi para o arriscatudo, mas o campeonato pertence a Felipe Nasser e a Pico Derane, Edgar Melo Filho.